A festa que acende a nação A viva as flores do povo virão Barreirinha, a luz da cultura Seveia na terra a tradição Festival, vem pra cá Vem sorrir, vem cantar De azul e vermelho dançar Vem se danhar Nas belezas do Rio Andirá Barreirinha de braços abertos Te recebe, te acolhe No leito de suas belezas E tradição cultural Aqui tem história, tem alegria Terra do poeta Tiago de Melo E toda poesia Tem o caboclo, o negro e o índio Que sob a luz da preservação Mantém a floresta viva Tem esse povo hospitaleiro Que te espera o ano inteiro Pra brincar, te boi-bombar Que Nossa Senhora do Bom Socorro te abençoe Esse é o nosso lugar Viva a Barreirinha E o seu folclore popular Vem viver, sentir a emoção de estar aqui Vem dar o amor da sua cor Vem dar com a galera e ser feliz Vem viver, sentir a emoção de estar aqui Vem dar o amor da sua cor Vem dar com a galera e ser feliz Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem